É isso tropa, tá na pista, sete mixada, arena calvin, tudo que rola no baile da caixa, vamos começar do jeito certo Esse é o JR do BC Pelotando o bonde na arena calvin, DJ Danton, o brabo Começar com tudo que rola na arena do mano, caralho Lô patrão, tamo junto Lô meu paizão Dudu Esse é o JR do BC Começar do jeito certo Oi, tá com o piro na novinha e mete balinha alemão Tá com o piro na novinha e mete balinha alemão Vem, vem, vem Vem no passinho do feijão, vem Vem no passinho do feijão, vem Vem no passinho do feijão, vem Puta que pano Passinho de bandido, passinho de bandido Geral manda essa dancinha Geral manda essa dancinha Vem, 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 vem Vai começar, vai, vai Vem, 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 vel Vem no passinho do feijão, vem Vem no passinho do feijão, vem Vem no passinho do feijão, vem Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo Todo sabadão baile da caixa, pode chegar e ficar à vontade No baile da caixa d'água, quem comanda é ele, DJ Benton, o Bravo Eu quero você, eu vim da caixa d'água na intenção de foder Viu fogo na pistola, fiquei com tesão, não vou me segurar e vou foder no piso Bye bye mano calvin, bye bye mano calvin, bye bye mano calvin, eu quero Eu quero você, eu vim da caixa d'água, fiquei com tesão, não vou me segurar e vou foder no piso Não vou me segurar e vou foder no piso Não vou me segurar e vou foder no piso Esse é o JR do BC Vem 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 Bé assim ó, é vapo vapo vai, na tcheca tcheca hoje tu sai da caixa d'água Vem vem vem, vem vem, pode vir É vapo vapo vai, na tcheca tcheca hoje tu sai da caixa d'água Tantando das terras É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha da caixa d'água, na onda do Ford Ford A novinha da caixa d'água, novinha da caixa d'água, na onda do Ford Ford Esse é o JR do BC Oi, o que tem dentro de você? Tá que pariu, vem, vem, vem Oi, me desculpe, amor Eu entrei pra boca Eu fechei com calvito, tô comendo a puta toda Só começando, pô Tudo que rola na arena mais famosa da bachada Esse é o JR do BC Esse é o JR do BC Esse é o JR do BC Respeita, respeita Respeita, respeita Tropa da caixa d'água tá em outro patamar Me discute, amor Eu entrei pra boca Eu fechei com calvito, comendo a puta toda Me discute, amor Eu entrei pra boca Fechei com a tropa do calvito, comendo a puta toda Vem, 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 vem Esqueça tudo Esqueça tudo Mesmo a conexão, tropa do calvia do urso Tá que pariu, vem Esse é o JR do bachada Esse é o JR do BC Esse é o JR do BC Puxa a tropa Puxa a tropa Soron Puxa a tropa Soron Puxa a tropa Soron Forte abraço pro credo Castelar que tá aí Puxa a tropa Soron Puxa a tropa Soron Ô moleque 2M do castela Puxa a tropa Soron O trem ba do不要 doバ Puxa a tropa Soron O trem bala do cv O baile do castela aponta assim Esse é o JR do BC Puxa a tropa Soron o trem bala do cv O baile do castela aponta assim Puxa a tropa Bor alive do нормально O tio é foda Rei do uísque, maluquinho é foda Rei do uísque, mas eu não adoro castelar Pra fuder na suíte, mas eu não adoro castelar Pra fuder na suíte Porra, essa daqui eu gosto muito E a única droga que eu gosto muito e que eu nem considero como droga É a porra do êxtase, tá ligado? Eu fico muito louco mesmo, minha piroca fica dura Eu saio comendo as solteiras todinha mesmo Que se foda, solteira, tá ligado? Por isso que eu tive que falar assim Toma balinha Toma balinha Toma balinha Vai balinha do castelo Esse é o J.R. do BC Toma balinha Toma balinha A balinha do castelo Oi, então vai menor rei Articula a putaria Então vai menor rei Articula a putaria Então vai menor rei Articula a putaria Joga bala no copo dela Que ela tinha Dá uma embranjada no lança Que ela tinha Vem pra caixa Gago Menor rei Te patrocina Vem pra caixa Gago Menor rei Te patrocina Muito louco Esse é o J.R. do BC Esse é o J.R. do BC Sem vacilar Sem vacilar Tu embrasado Então vai menor rei Articula a putaria Então vai menor rei Oi, articula a putaria Pica de pato 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 Que puta ordinária Só que é o desenvolvido Que puta ordinária Só gosta de bandido Ela fica de quatro Pra trapa do carro Ela fica de quatro Pra trapa do rio Pica de pato Tá que pariu Pica de pato Trolito Pica de pato Que puta ordinária Só quer o se envolvido Que puta ordinária Vai sentando Vai, vai Ela fica de quatro Pra trapa do calve Fica de quatro Pra trapa do rico Ela fica de quatro Pra trapa do calve Fica de quatro Pra trapa do rico De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Esse é o J.R. do BC Pelos acessos Ela admira E a pergunta Amiga, que é esse aí? De glocada Na cintura Bem trajado E cheiroso Render não é nosso forte Você quer o mano calve Freio da barquida Choque Você quer o mano dudu Freio da barquida Choque Bem trajado E cheiroso Render não é nosso forte Você quer o rio Pimenta Freio da barquida Choque Você quer o menor rei Freio da barquida Choque Você quer o primo P Freio da barquida Choque Bem trajado Bem cheiroso Render não é nosso forte Quem é o manu nariz, freio da barquida choque Que é o mano da rachada, freio da barquida, choque Freio da barquida, choque Que é o mano, o LU, veio da barquita choque Rendendo é nosso forte, rendendo é nosso forte Você que é o mano, o Tietê, veio da barquita choque Você que é o mano, o Feijão, veio da barquita choque Você que é o Batista, veio da barquita choque Vamo pro Escria do Suécia, meu moleque bracinho tamo junto Desculpa Esse é o JR do BC Vem, vem! Vem, vem! Vou te apresentar o cara, ele que é da caixa d'água Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 É o J.R. do B.C. Pra plata fazer dó, vai voltar pra casa, pô! Vem, vem, é foteiro, vem, vem, é foteiro, vem, vem, é foteiro O Fluminense quer você, esse é o J.R. do B.C. Vem, 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 é foteiro, virador que quer você Vem, vem, é foteiro, vem, vem, é foteiro, vem, vem, é foteiro Pachoeira quer você, vem, vem, é foteiro, vem, vem, é foteiro Vem, vem, é foteiro, vem, é foteiro, vem, é foteiro O Fluminense quer você, L.C. L.C. O moleque faixa preta me entorpeceu de droga só pra comer minha bução Caixa d'água, tropa do Calvin Caixa d'água, tropa do Calvin A novinha da caixa d'água, sentando é fora do normal Ela faz macetinho, faz macetinho, faz macetinho, faz macetinho Por cima da ptie que vem de lisana encimado meu Ela faz macetinho, faz macetinho, faz macetinho Por cima da ptie que vem de lisana encimado meu Faz a posição pra mim, que eu entro igual fuguês As minas da caixa d'água Esse é o J.R. do PC Sabadão é o baile da caixa, piranha tá tudo assanhada Eu faço churro de outra jadão, parei na postura e subi balanzada Carro bicho é uma carga de lança A novinha pra fora e balança O TOTAC está na nossa conta, chama as amigas, acerta o que elas botam É coisa de rico Olha que parada Ela joga pro... Esse é o J.R. do PC Ela joga pra tropa da caixa que tá passando de grocada Esse é o JR do BC Essa aqui o rei quebra tudo É no pistão daqui É no pistão daqui É no pistão daqui É a notação de Claude Ela joga pro menor rei Ela joga pro menor rei Joga pro menor rei Pebrador de cama pox Pebrador de cama pox Pebrador de cama pox Parece um bicho metendo Não se esconde o menor rei vai comer E come E come Menor rei Toca do soca do cidadela Menor rei Menor rei Toca do soca do cidadela Toiaiaiai Toiaiaiai Debochada Menor rei Tipo o ladrão No filme das branquelas Deixa em cadeira de roda Arrompe e deixa secola Toiaiaiai Toiaiaiai É o JR do BC Temor rei ele não te ama Pede pra você vai Patrocinou lança Só pra poder te comer Patrocinou lança Só pra poder te comer É no pistão da caixa d'água Esse é o JR do BC Caixa d'água Obrim 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 Vem Caixa d'água Pare da caixa d'água Caixa d'água Pare da caixa d'água Obrim 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 Vai jogando vai Ela joga ela joga na frente dos crianças Esse é o JR do BC Ela quer safadeza na pasta de glock Cabelo na régua Perfume exalando Ela joga a buceta de 4 de 4 Sentando na pica Se envolve gostoso nesse 130 Tropa do Calvi parou de cantina Postura os crianças Obrim 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 Marpará tudo em Belford Tage Olha que o trabalho lento Ela pega o motor-taxi vem Nas ramas que ela... É o JR do BC Tá aberta acessada no bom de bico. A piscina tá liberado A socha do Claudio que é a rede Hoje vai sentar pros partes Gold bucane é trabalho lendo Invejo se incomodando Que até essa vida tá arrasta pra cima Vem com os pit do comando Gold bucane é trabalho lendo Invejo se incomodando Que até essa vida Tá arrasta pra cima Vem com os pit do comando Gold bucane é trabalho lendo Invejo se incomodando Que até essa vida Tá arrasta pra cima Mais moleque Igor Tamo junto Vem cá Lil Ca Vem cá, vem cá, a trompa tá patrocinando Doide Bucana trabalhou lendo Invejou-se incomodando Que tem essa vida, tá rasta pra cima Vem com os piti do comando Doide Bucana trabalhou lendo Invejou-se incomodando Que tem essa vida, tá rasta pra cima Vem cá, a trompa tá patrocinando Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, a trompa tá patrocinando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, a trompa tá patrocinando Vem cá, vem cá, vem cá Esse é o J.R. do V.C. 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 Penta na pica, 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 p Fode essa piranha, fode essa puta ordinária Esse é o JR do BC Trajado e posturado, com os filmes de ouro Novinho e rico, maquinado, cheio de onda Do jeito que a espiranha gosta, eu tô naquele pique Perfume, essência de bandido, leque, tu não é pra God Ela brota na caixa d'água, não deixa a vontade Hoje a metade da noite, é te arrastar pra base Quer se envolver com os envolvidos, gostar do perigo Essa é a faixa mais famosa, mas Então, tu sarra no bico, então, tu joga no bico O mano DJ d'água, hoje vai poder pro chê Trajado e posturado, com os filmes de ouro Novinho e rico, maquinado, cheio de onda Do jeito que a espiranha gosta, eu tô naquele pique Perfume, essência de bandido, ela não existe Ela brota na caixa d'água, não deixa a vontade Hoje a metade da noite, é te arrastar pra base Esse é o JR do BC Gostar do perigo, essa é a faixa mais famosa Marinha bandido, então, tu sarra no bico, então Tu joga no bico, o mano DJ d'água, hoje vai poder pro chê Então, tu sarra no bico, então, tu joga no bico, o MC d'água, hoje vai poder pro chê Então, tu sarra no bico, então, tu joga no bico, o mano DJ d'água, hoje vai poder pro chê Então, tu sarra no bico, então, tu joga no bico, o MC d'água, hoje vai poder pro chê Esse é o JR do BC Pilotando o bonde, na Arena Calvin, DJ Danton O brabo O brabo